Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Futs E hoje eu vou fazer o vídeo do Teodoro aí O primeiro jogo dele amistoso Pela escolinha O vídeo tá top, hein? Gostar já deixa o like já E primeiramente eu queria mandar um salve aí Pra as três primeiras pessoas que comentaram no meu último vídeo Um salve aí Bruno Henrique, é nóis, tamo junto Um salve Luiz Victor Valeu aí por acompanhar o canal E um salve Pro Thalisson Yakisoba Tamo junto Thalisson, é nóis Agora confere o vídeo aí, espero que goste Se for novo, seja bem-vindo ao canal E já deixa o like já, valeu? Tamo junto, é nóis, acompanha o vídeo agora Valeu Tamo salve aí I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Hiding to create a song I don't wanna waste what's left And on and on we'll go And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Amém. 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 Amém.